se você preferia o Gate ao invés do Chandler irmão eu preferi o cara que viesse pelo cinturão aí, tipo, gostou isso aqui, vê só olha só tem vários caras que são lutadores aqui, a gente não escolhe luta irmão, a gente é brasileiro, já começa por aí, a gente é brasileiro, a gente quer sair na porrada lógico, começa por aí, a gente quer sair na porrada só que a gente chega num momento na nossa carreira eu lutei pra caraca pra entrar nesse top 5, né, e toda vez que meu nome era cogitado, esses caras desbaratinavam e não falavam o meu nome, eles cortavam o meu nome será que esses caras tem medo? Não, na realidade não é medo, na realidade é o seguinte, eles querem falar entre eles ali, aqueles top 5, aquele bolinho que tem ali, porque ah, o terceiro perdeu pro primeiro ah, beleza, ele fica, se o terceiro ganha do primeiro ele vai pra segunda, vai pra primeiro, mas o que era primeiro, voltou pra terceiro e fica nesse joguinho ali, então assim eu cheguei num momento da minha carreira que hoje eu sou o terceiro do ranking, o que me interessa lutar? Primeiro, segundo ou terceiro no máximo podia ser um quarto ou um quinto, tudo bem mas eu queria lutar com um cara que me desse o título eu acho que o cara que devia lutar comigo era o Dutch Courier pelo cinturão pela trajetória que ele fez, só que ele preferiu lutar pelo Conor que tipo, vai render mais dinheiro pra ele é o errado? Não é, é o certo pra ele, na cabeça dele pra mim, se me oferecesse o Conor ou o título eu lutaria pelo título, porque eu tenho um sonho antes do dinheiro eu tenho um sonho né, eu tenho um sonho de ser campeão do UFC depois que eu for campeão do UFC, aí a gente fala sobre dinheiro mas eu tenho um sonho, né, que é ser campeão do UFC e apareceu o Michael Chandler então, irmão, sendo pelo cinturão pelo cinturão podia ser qualquer um A gente acha o Gage mais... A gente achava o Gage mais perigoso que o Chandler pela maluquice dele ou a gente tá feliz com o Chandler? Cara, na real, vou te falar pra você é dois caras, na realidade, que é pegador de mão né, é dois caras que é pegador de mão trabalha muito forte com aquela mão de trás né, só que o Michael Chandler é um cara que ele bota mais pra baixo então isso pra mim é bom porque se ele me botar pra baixo ele tá fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor porra, lógico né, eu acho que ele não vai fugir do jogo dele que é esse, botar as mãos duras e botar pra baixo eu acho que a luta contra o Gage seria uma luta que o Gage só ia ficar em pé não iria me botar pra baixo então é uma luta boa pra mim essa luta ele é um cara que ele pega bem de mão só que eu também bato bem de encontro né, e eu trabalho movimentando também ali ele também é chamado One-Track Pony ele tem aquele cruzado, que é o golpe forte dele ele tem aquilo ali e se ele for pro chão, ele tá fudido, tadinho porra, exato como é que vai ah não, mas o Ground and Pound dele é muito bom eu falei, é muito bom se ele não tiver sendo finalizado muito bom se não tiver não tiver o juízo pro Charles é, na realidade na realidade é assim, né é, tem vários lutadores aqui se eu tiver errado, eles podem corrigir, né, Moicão? mas eu acho assim toda vez que a gente que vem que a gente, tipo, a gente são somos lutadores completos tanto em pé, quanto no chão, né, Moicão? e a gente luta com o cara que ele luta só em pé a gente vai começar em pé mas se a gente ver que a gente tá tomando a luta tá muito igual a uma atrás a gente tem um segundo plano que é botar pra baixo exatamente exatamente e aí oi 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 muito coga o não é, symbole jantar oi 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 é, roa oi é estou a appetindo oi é, roa oi é, roa oi é Obrigado.